E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe E se eleve a vida em só Que sou teu, não sou só E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Celebre a vida em só Que sou teu, não sou só E eu nunca estivei E a gente se vê por aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias... Dias... Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Dias melhores Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias okay Dias... Dias... Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre esse talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Era sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi, torriu embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém Morena, malandra, você não me engano Sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Morena 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 Hoje eu olhei pra você E vi A beça O gozo, a ginga, a luz O som A festa Repara em corte de cena Ponta, ponta, mesa É corte inteiro De um amor completo Só falta pelo menos Um prazo Contra em cena Não vou dormir Já me conheço Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Já me dá risco Eu não me arroba Já me dá risco Eu não me arroba Só pense que seu amor E depois Bena Sabia Alexandre São Dois Então Só Você não sabe Já me dá risco Eu não me arroba Já me dá risco Eu não me arroba Só pense que seu amor E depois Bena Sabia Lus Hoje eu fui um feliz É chegada e já caiu Toda a pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Posso que isso aqui, não posso parecer, mas eu já rezei Essa noite, isso é só que eu vou matar